A primeira pergunta da Zani, não vou dizer os sobrenomes, porque às vezes vai que eu identifique alguém que alguém não queira. Ela diz assim, eu tenho dois filhos, 15 e 16 anos. Eles mesmos não aceitam que eu fale sobre esse assunto. Se eu começar a tocar, eles mandam eu tomar vergonha na minha cara e aí me desmontam. O que aconteceu, minha amiga? Duas coisas. Mas, em primeiro lugar, faltaram limites para eles na infância. Então, a forma como eles falam com você, demonstra que, obviamente, você foi uma mãe muito amável, fez de tudo, mas você esqueceu de impor limites. Então, por isso que eles falam dessa forma com você. Então, o que você vai ter que fazer agora? Vai ter que impor. E como? Não adianta agora, nesta idade, nenhuma correção física. Na fase infantil, sim. Mas, mesmo assim, isso é em último caso. Eu não vou entrar nesse assunto agora. A Bíblia ensina isso, mas é em último caso. Então, não use nunca agressão física como, ah, isso é a forma de disciplinar um filho. Não, tem passos para depois chegar nisso. Mas, no caso da idade deles, você vai ter que agora tirar coisas. Por exemplo, falou para você tomar vergonha na cara, você vai dizer assim, bom, já que você me desrespeitou, não tem celular para você hoje. Tira o celular dele. Ah, ele ia passear com os amigos, jogar futebol. Tira hoje. Seja firme. Você vai ter que agora impor limites. Vai ter que conquistar isso. Vai ser um caminho duro? Vai. Nesta idade dele? Vai. Mas, vai ser compensador. Os seus filhos têm que ver que o seu amor é muito grande por eles, mas não é um amor permissivista. Então, ao mesmo tempo que você ama, você impõe limites. Então, você vai dizer, ó, não quero que vocês falem dessa forma comigo. Cada vez que vocês falarem dessa forma comigo, vocês vão receber uma consequência. Tira o celular, ou tira a mesada, proíbe de um passeio, não importa. Tira coisas. Aí, o adolescente vai entendendo, ó, cada vez que eu for mal educado, eu tenho perdas. Então, você tem que ensinar os seus filhos a perceberem que existem perdas. Tá bom? Então, faça isso. E se continuar essa insistência, aí você vai ter que fazer uma terapia familiar com eles. Você e eles. E o esposo também. Caso ele seja vivo e tudo mais. Tá bom? Então, essa é a dica que eu lhe dou agora. Mas, faça. E continue aumentando o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, minha irmã, você tiver, mais argumentos você tem. E o adolescente gosta de argumentos. Quando você tem respostas, você vai abrandando o adolescente. Tá bom? A Selma fez uma pergunta muito interessantíssima. Qual é a idade para falar de sexo? Eu acho que nunca vou falar sobre sexo para eles quando estiverem maiores. Veja, querida Selma. Você tem essa impressão agora porque eles são crianças. Então, é normal. Eu também me vi assim, nossa, como é que eu vou falar para as minhas bebês sobre esse assunto? Mas isso vai passando, tá? Hoje a minha mais velha está com 9 anos, indo para 10 anos e já está indo na fase pré-adolescente. As crianças são muito mais precoces hoje. E a minha mais nova tem 4 anos. Então, hoje eu já percebo que eu não tenho problema com isso. Então, o que acontece? Você tem que dar pitadinhas sobre o assunto. Desde a infância. Para falar de forma mais direta, depende da maturidade. E isso você vai saber avaliar como mãe, tanto com a ajuda do Espírito Santo, quanto por instinto. Então, a partir do momento que o filho começa a perguntar, mamãe, papai, como que eu nasci? Já é bom você elaborar uma sequência de respostas. De acordo com a idade da criança, é óbvio. Então, para uma criança muito pequena, você vai dizer assim, filhinho, filhinha, você foi um presente de Deus para o papai e para a mamãe. Tenta satisfazer a curiosidade dele com isso. Se não adiantar, você vai um pouquinho além. Além de você ser um presente de Deus para o papai e para a mamãe, você nasceu porque o papai e a mamãe se amam. Quando ele já entender, aí depende da idade, pode ser com 9, com 10, com 11, com 12. Que ele nasceu porque o pai e a mãe fizeram sexo, porque houve penetração pênis e vagina, aí você tem que falar abertamente. Então, isso depende da idade. Se eles já sabem disso, você já tem que entrar mais direto no assunto. Se eles ainda não têm este conhecimento, você aborda com aquelas pitadinhas de conhecimento, como eu disse agora. Mas a partir do momento que eles entenderem, descobrirem, seja por TV, por desenho, por amigos, é melhor que descubram com você primeiro. Numa idade que você percebe que a curiosidade estava bem mais acentuada e que as respostas primárias não foram suficientes. Aí você explica. Filho, existe uma relação de amor entre o papai e a mamãe, de muito carinho. Aí a relação sexual acontece assim, o pênis do papai se encontra com a vagina da mamãe, aí sai tipo uma sementinha que é o espermatozoide, ele entra no óvulo. E você tem que dar essa explicação biológica de forma tranquila. Eu sei que você pode estar agora corando de vergonha, mas você tem que falar. Talvez você precise de ajuda para instruir seu filho adolescente a permanecer nos caminhos de Deus, a ter maior maturidade para enfrentar a vida e, obviamente, para ter saúde emocional enquanto aguarda a volta de Cristo. E eu quero lhe ajudar nisso. Eu preparei um e-book, um material com algumas dicas, que vão ajudar a você, que é pai, que é mãe, ou que é avô, ou a você mesmo que é adolescente, com dicas bíblicas e também de alguns psicólogos cristãos, para que o adolescente possa ter uma adolescência fluida, bem vivida, com saúde e que realmente sirva de base para uma fase adulta saudável. Então, se você quiser receber este material, bem como uma série de e-mails que eu enviarei sobre este assunto, você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link, digitar os seus dados e aí eu poderei mandar para você. Imediatamente você poderá fazer o download do e-book, será um presente meu para você, para que você seja estimulado e estimulada a aprender mais e a cuidar do bem mais precioso que você e eu temos, que são os nossos filhos. Isso aqui é muito importante. Tem uma filha já casada e só me procura quando precisa de alguma coisa. A linguagem do amor dela é presente? Mamãe, pode ser e pode não ser. É mais provável que não seja porque, mesmo que a pessoa tenha como principal linguagem de amor presentes, isso não significa que ela não fale as demais linguagens do amor ou não precise delas. Então, por exemplo, se a sua filha nunca te deu, te dá toque físico, ou nunca pede isso, não manifesta nenhuma outra forma de amor, aí é porque ela está, diríamos assim, mimada. Ela foi mimada e ela sabe que tudo que ela pedir para a mãe, ela vai conseguir. Eu não estou te julgando porque eu também tenho essa tendência. Eu trabalho isso. E, inclusive, eu tenho que pedir ajuda psicoterapica para eu melhorar. Porque eu brinco que lá em casa é o seguinte, a minha esposa é a lei para as meninas e eu sou a graça. Então, eu preciso ter um equilíbrio de ambos, né? A minha esposa é a mais equilibrada nesse assunto. E eu que já vou muito para um lado. Então, eu estou te dando uma orientação com base, tanto na minha experiência e leitura, quanto na base da minha dificuldade. Então, no caso aqui, você tem que dar uma chegada nela. Diz, filha, a mamãe ama muito você. Você sabe que a mamãe faz tudo por você. Agora, me diz uma coisa. Por que você só me procura quando você tem algum problema e precisa de alguma coisa? O que você acha que a gente podia fazer para melhorar essa nossa relação? Eu fiz algo de errado para você? Tem que chegar um pouquinho firme para levá-la a refletir. Tá bom? Então, leve a refletir que eu acho que ela está aproveitando-se da mãe extremamente amorosa que ela teve. Faltou um equilibriozinho aí. Eu também tenho esse problema, então eu posso te falar abertamente. E estou trabalhando, graças a Deus, e estou podendo transmitir isso para você. O que pode acontecer, Regina, neste caso? Pelo que eu entendi da sua pergunta, né? Eles manifestam todas as linguagens do amor, mas menos abraços e carinho. Pode ser duas coisas. Olha aqui o macete. Pode ser que os seus filhos estejam escondendo a primeira linguagem do amor deles. Isso é até inconsciente. Como está na adolescência, nessa fase de instabilidade hormonal, emocional, ele fica com vergonha. Tem medo, por exemplo, que você ame-o na linguagem do amor dele, na frente dos amigos. Então, ele prefere esconder, que essa é a principal linguagem do amor dele, só para ele não pagar o mico de você abraçar e beijar ele perto dos amigos. Esse pode ser o motivo. E o outro motivo pode ser que realmente eles não desenvolveram esta parte física. Aí tem que ver o que aconteceu na sua relação com eles, ou na relação do pai para com eles. Isso não é determinante, o que eu vou lhe dizer. Mas, em certos casos, quando a mãe deixa de amamentar muito cedo, ou não amamenta, ou quando a mãe tem umas posturas mais frias, o filho não consegue desenvolver este vínculo físico. Não estou dizendo que é o seu caso. E nem que não há solução para isso, tá? Mas são duas questões para você analisar.